E gente, nem todo empresário é um bom líder, vocês concordam? Nem todo empresário é um bom líder, por isso que ele contrata um líder. Tem uma diferença entre ser líder e gestor. Líder lida com gente, gestor com processos. Tem pessoas que são excelentes gestoras, mas não líderes. Vocês concordam? Ou não? Pode falar. O que a gente tem que tomar cuidado, gente, é a gente não engessar a nossa carreira. Olha só, talvez isso aqui é um resumo, talvez isso aqui é um resumo de qualquer dificuldade de liderança com a sua equipe. Sempre você vai ter um binômio lá dentro chamado competência versus motivação. O que é uma pessoa altamente motivada? Nossa, uma pessoa ligada no 220. Dá para contar com essa pessoa, quer aprender coisas novas. A desmotivada, o inverso. Competência é uma pessoa que tem o tal do chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Ela sabe o que fazer, como fazer e quer fazer. Vocês concordam? Tá. Vamos supor que você tem um funcionário lá na sua empresa que ele é incompetente, ele é incompetente e é altamente motivado. É esse carinha aqui, ó. O que a gente faz com ele? Manda embora? Ele é, ó, ele é incompetente, falta alguma competência para ele. E ele é altamente motivado. Qual que é o plano de ação que você faz com esse cara? Como é que é? Treina. Você treina. Porque o mais importante ele tem, é motivação. Só está faltando alguma competência para ele. Show de bola. Nós temos aqui um segundo, gente, que é incompetente, mas ele é desmotivado também. Ele é incompetente e ele se mata a falar. Precisa de oração, moço também. Sabe aquele cara que além de ser incompetente não quer aprender e é o vampirão da equipe, coloca todo mundo para baixo? Conhece alguém assim? Está perto? Fala para fechar o olho, vamos orar. Ó. Gente, o que a gente faz com esse cara? Como? Fala com fé. Isso. Manda embora antes de você ser mandada. Demite. Se você está segurando um caboclo desse, cuidado. Você vai cair do cavalo. André, mas... André, eu não tenho autonomia para mandá-lo embora. Agora, então você tem duas opções. Se adaptar à empresa ou vai ser feliz. Entenderam? Não é a empresa que vai se adaptar a nós. Está claro? Não é a empresa que vai se adaptar a nós. É a gente que vai ter que se adaptar às visões, missões e valores da empresa. A filosofia. Você já trabalhou em empresa que os valores não tinham nada a ver com o seu? Como é que você ficou? É, ou naquela apresentação bonita das multinacionais que eu trabalhei, blá, blá, blá. Olha, teve uma de lá que eu saí bem mal. Bem mal. Deprê mesmo. Eu pedi para sair, que eu não aguentei. Não vou ficar falando aqui. Mas você tem que ser sincero com a sua vida, viu, gente? Vocês são maiores do que qualquer tipo de trabalho. É sua vida. É, André, mas você não tem meus problemas. Aham. Aham. Mas vocês não têm os meus. Problema todo mundo tem. Cuidado. Para você não pegar um pior aí que é saúde. Ó. Você tem aqui um cara desmotivado, só que altamente competente. Altamente competente. O cara é coringa. O cara manja tudo na empresa. Só que está desmotivado. O que você faz com ele? Ué. Às vezes o que o cara precisa é o final de semana com a família lá, não sei aonde. Às vezes o que ele precisa é apenas desabafar. Cara, eu já peguei em Fox Group, em consultoria. Triste isso, viu, gente? Triste. Senhor de 60 anos. Falando assim. Professor, eu trabalho aqui há 15 anos. Eu só queria que o dono da empresa olhasse para mim e me falasse bom dia todos os dias sorrindo. Olhasse. A pessoa nem me trata como ser humano. Eu me sinto um lixo aqui. Um objeto. Já ouviram essa história, gente? Às vezes esse motiva é algo tão simples. É tão simples, às vezes motiva. Capitou? E por último, que é o nosso sonho. Liderados altamente motivados e altamente competentes. O que ele merece? Ah, é. Promove, desafia, reconhece, tira foto, isso, tira mesmo. Desafia, reconhece, promove. Sabe por quê? Antes de você levar para a sua empresa amanhã, se responda para você amanhã. Quem sou eu nesse quadrante? Quem sou eu nesse quadrante? Um copo, ele só transborda se ele estiver cheio. Um líder só motiva se ele estiver motivado.